Fala aí galera, Hayashi que usou pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje não é sobre Call of Duty, por mais que vocês vão ver alguma gameplay aí de fundo, mas hoje eu estou aqui aparecendo e a gente vai trocar uma ideia, né? Um tipo de vídeo um pouco diferente, mas que eu acho que é bacana ter de vez em quando aqui no canal e eu queria abrir, claro, já dando os parabéns e comemorando mais uma vez o título do Chelsea, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de futebol, principalmente internacional, sou torcedor fanático do Chelsea, ontem teve a final da Champions, eu assisti em live lá na Twitch, fiz react com vocês, foi muito da hora, a partida foi muito boa e o Chelsea venceu o City na final por 1x0 e claro que eu estou bastante feliz, então óbvio estou aqui com a camiseta do Chelsea, é do Kanté aqui atrás, não dá pra vocês verem, mas Kanté um monstro destruiu. Enfim, deixado isso de lado, né? Dados os parabéns pro maior de Londres, né? Vamos para os assuntos do vídeo mesmo. Na verdade eu tenho mais um outro recado antes da gente começar de fato o assunto principal, que é sobre o sorteio, que eu faço todo mês lá na Twitch também pros meus subs. Hoje acaba, inclusive o sorteio desse mês de maio, que é de uma cadeira gamer, tá? Eu cheguei... eu esqueci de falar aqui no canal, acho que eu não comentei em nenhum vídeo, mas pra você que não sabe, se você for meu sub lá na Twitch, você concorre todo mês a um prêmio muito foda. O desse mês é uma cadeira gamer da Corsair, uma T3 Rush, uma cadeira muito top. O sorteio é hoje às 10 da noite, mas se você tá vendo esse vídeo antes das 10 da noite, dá tempo ainda de você ir lá, dar um sub de repente, se você tem um Prime sobrando, ou se você quiser simplesmente dar o sub direto, agora dá pra dar sub via Pix, pelo menos de presente, eu acho que se não for de presente ainda não dá pra pagar via Pix, mas em breve vai dar e vai diminuir o preço também. E aí, sendo sub, você pode concorrer à cadeira gamer do sorteio é hoje às 10 da noite, certo? Mas dando sub lá, você também já pode concorrer ao prêmio do mês que vem, que eu ainda não revelei qual é, mas vai ser bem da hora. Bom, hoje eu tava aqui, né, pensando um pouco sobre o que que eu queria gravar, o que que eu ia produzir de conteúdo, se ia ter vídeo ou se não ia ter, e eu cheguei à conclusão de que seria bacana fazer um vídeo como esse aqui, pra trocar uma ideia com vocês, e que eu acho que é um tipo de vídeo, um tipo de conteúdo importante de se ter, de tempos em tempos, porque é um tipo de vídeo que me aproxima um pouco mais da galera que me acompanha, né, uma das coisas que eu obviamente mais gosto é quando alguém chega e me fala, ou quando eu percebo mesmo que a pessoa me acompanha não apenas pelo que eu produzo, mas também pelo meu jeito, por quem eu sou, né, que gosta, enfim, de qualquer tipo de coisa que eu produza, talvez, que vá assistir praticamente qualquer vídeo que eu poste, e eu sei que não é todo mundo assim, e nem tem que ser, né, nem tem como ser, na verdade, mas um tipo de vídeo como esse certamente aumenta isso em muitas pessoas, né, aumenta as possibilidades de ter mais gente que se interesse por outras coisas minhas, né, e que aí de repente que só vê vídeo, passe a ver as lives, que, enfim, passe a ver o canal secundário, que muita gente nem sabe que eu tenho aqui no YouTube, mas eu tenho, que é um compilado das melhores coisas das lives, digamos assim, né, das gameplays e de alguns trechos, alguns cortes, digamos assim, no melhor estilo podcast, inclusive, hoje saiu, por exemplo, lá um corte meu falando pós o título do Chelsea, né, então pra você que gosta de futebol, tem um vídeo meu lá da minha, um pouco da minha reação, um pouco dos meus comentários pós a partida ter terminado, então, assim, o vídeo de hoje, a minha ideia é falar um pouco sobre isso, sobre como que tá esse meu momento atual em termos de criação de conteúdo, como eu tô me sentindo, o que que eu tenho planejado, o que que passa pela minha cabeça, né, porque o meu foco sempre é manter um vídeo por dia aqui em média, né, pelo menos uns 5, 6 vídeos por semana aqui nesse canal, um vídeo por dia no canal secundário, tem sempre, quase sempre, e uma live quase por dia também lá na Twitch, né, geralmente eu só não faço lives nas segundas-feiras. Então é uma rotina puxada, é uma produção de conteúdo relativamente alta, mas eu gosto, né, eu divido hoje minha vida 50% entre YouTube e Twitch, tipo, eu não me acho mais YouTuber do que streamer, nem vice-versa, mas quem acompanha de repente só aqui o YouTube e assiste todos os vídeos, talvez tenha notado que nas últimas semanas aí, talvez eu tenha postado menos do que o normal, às vezes ficam 2 dias sem vídeos, teve um período aí que ficou 3 dias sem vídeo e, cara, fazia muito tempo que eu não ficava, acho que 3 dias sem postar um vídeo, e isso passa muito por eu, claro, aqui no YouTube eu sou focado em COD, eu não me considero um streamer de COD, mas me considero um YouTuber de COD, e aqui eu produzo praticamente vídeo só sobre essa franquia aí, e eu tô enjoado do Warzone, e eu não sou super fã do multiplayer do Black Ops Cold War, e eu tenho cada vez mais direcionado meu conteúdo, muito por conta disso, inclusive, eu tenho direcionado cada vez mais meu conteúdo pra notícias e opiniões ou dicas, necessariamente, menos gameplays, e nem sempre, né, tem algo pra se falar, algo de relevante, algo que eu acho que vale a pena trazer pra cá, né, eu não gosto também de ficar fazendo um videozinho só sobre uma parada, pra aí fazer depois outro videozinho só sobre outra parada, às vezes eu espero pra juntar várias notícias de uma vez só em um único vídeo, né, se não é nada muito relevante, nada muito importante, só que assim, é normal, existem, eu já tô nesse ciclo de produzir conteúdo de COD há anos, né, vocês sabem, eu faço, sou focado em COD desde 2012, então, eu sei bem como funciona, eu sei bem quais são os períodos do ano, e a gente de fato tá num período mais morno, digamos assim, em outros anos até isso seria um período bem agitado, porque costumava ser o período em que o COD do ano era anunciado, mas agora mudou tudo, né, desde o ano passado o COD costuma ser, tem acostumado, né, agora ser anunciado ali mais pra agosto, setembro, então a gente ainda tá um pouco distante, e ao mesmo tempo que eu tô um pouco mais desanimado, um pouco com menos vontade de jogar Warzone ou Cold War atualmente, e consequentemente de produzir conteúdo, eu tenho gostado bastante, por exemplo, de produzir os conteúdos pro canal secundário, e é claro que é um tipo de produção diferente, né, porque os vídeos que eu faço pra cá, eu simplesmente sento, gravo e produzo pra cá, os vídeos que saem lá no canal secundário, são reaproveitamentos, entre aspas, do que acontece nas lives, né, e aí falando isso, eu tenho que tomar muito cuidado pra não parecer que é uma parada super preguiçosa, porque não é, hoje é muito comum você ver muitos streamers tendo seus canais de lives, né, é o que é o meu canal secundário, pra você que não sabe, inclusive recomendo você se inscrever, se você gosta muito dos meus conteúdos, às vezes sente falta que não tem vídeo aqui, se você se inscrever lá, tem bastante coisa, você provavelmente não vai querer ver todos os vídeos que saem lá, porque tem muita variedade, mas vão ter coisas aqui ou ali que provavelmente interessam, então, se você quiser, se inscreve aqui embaixo, é o canal Hayashi Lives, e como eu tava falando, é, a produção de conteúdo lá é pegar as coisas da live e postar lá, mas, por exemplo, sei lá, a gente jogou uma partida de, o meu party, né, que é um jogo que a gente costuma jogar bastante, ou sei lá, Uno, pode ser, Gartic, enfim, esses jogos assim, mais divertidinhos, mais família, a gente joga bastante lá, eu e o pessoal da Intinx, que tá sempre jogando comigo, eu faço edição em cima daquilo, sabe, eu corto as partes que são desnecessárias pra quem tá vendo o vídeo, por exemplo, eu agradecendo o sub, sabe, ou eu respondendo alguma coisa muito específica sobre a live ali na hora, tipo, coisas que não fazem sentido pra quem estiver assistindo no YouTube depois, ou momentos em que tá muito tempo em silêncio, que ninguém tá falando nada, que não tá acontecendo nada relevante, é, lá sai muitos zombies também, então, às vezes, a gente tá jogando mapas de easter egg, a ideia é cortar as partes em que a gente não tá falando nada, não encontrou nada, é, e deixar só as partes que mostram a gente solucionando, descobrindo as coisas, então, eu não simplesmente pego e jogo os vídeos pra lá, né, existe uma, quase que uma curadoria, digamos assim, de qual tipo de conteúdo é reaproveitado, e, dentro desse reaproveitamento, é, existe também cortes, existe todo um processo, e, como lá é uma coisa bem abrangente, eu tô podendo, eu faço conteúdo lá de vários jogos diferentes, de todos os jogos que eu zero de campanha, dos jogos que eu jogo com os meus amigos, vídeos opinativos onde eu converto sobre algum assunto aleatório, então, é um tipo de conteúdo bem distante do que eu, não bem distante, mas, diferente do que eu costumo trazer aqui, do que eu costumo trazer aqui, inclusive, há anos, e tem sido legal pra mim ver isso, enfim, dar certo, né, foi um projeto que eu comecei no início do ano passado, início de 2020, e eu tô bem satisfeito, até, com a quantidade de views, e com o crescimento do canal, e com o tipo de conteúdo que eu posso armazenar lá, porque, acima de tudo, a ideia de criar aquele canal foi não só pra poder, é, deixar com que quem não acompanha as lives ao vivo tenha como ver o que a gente tem feito por lá, mas também pra armazenar, né, porque, às vezes, eu zero um jogo, e, dali um ano, as pessoas me perguntam, ah, você já zerou esse jogo? Eu falo já, e aí a pessoa quer ver e não tinha onde ver, né, porque os vodos na Twitch, etc., eles expiram, então, postar lá, armazenar lá, tem sido uma parada muito legal, e produzir os conteúdos que eu tenho produzido pra lá, os tipos de vídeo, tem sido muito bacana também. E aí, talvez, alguns estejam ouvindo esse vídeo e estejam com um pouco de medo de, de onde essa conversa pode levar, não vai levar a lugar nenhum, esse canal aqui não vai, é, parar, eu não vou parar de produzir conteúdo de código, vai continuar tudo muito parecido, eu só tô, né, enfim, desabafando um pouco, me abrindo um pouco sobre o momento, e talvez até explicando pra alguns que estejam achando que o conteúdo tá um pouco, é, em menor escala do que vinha sendo, o porquê disso? No futuro, né, no futuro eu digo, nos próximos meses, a gente deve ter muita coisa nova chegando sobre o Battlefield, é um jogo que eu quero, é, cobrir, que eu quero acompanhar de perto, né, os últimos BFs eu cheguei a trazer notícias sim, mas eu parava a cobertura porque eu não costumo ficar jogando BF, eu nunca fui um BF player, sempre fui do COD, então o BF sai, eu jogava o BF novo por um tempo, por umas semanas, e depois largava, não era a minha praia. Esse BF, no entanto, ele potencialmente pode ter um Battle Royale, aí já me interessa muito mais, né, e eu sei, o BF5 teve o Firestorm, mas não vingou, então não teve nem como continuar fazendo conteúdo daquilo. Se o BF desse ano tiver o seu próprio Warzone, digamos assim, e ele for bom, eu tô mais do que apto, mais do que disposto a tentar trazer conteúdo sobre isso e expandir cada vez mais. Tenho planos, né, de explorar isso também. Eu acho que é um tipo de conteúdo que tem tudo a ver com a maioria do meu público, da maioria de vocês que me acompanham, porque eu imagino que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, como jogadores, pensam da mesma forma, vocês vão querer ver o que que a EA e a Dye estão preparando, e se for bom, se for da hora, vocês vão jogar. Eu sempre também tô procurando maneiras de introduzir algumas outras coisas novas aqui ou ali que englobem outros jogos, mas já há alguns anos eu aceitei bem e lido super bem com a ideia de que o meu canal é focado em COD e que as pessoas me conhecem pelo COD e me procuram pelo COD 100%, mas vira e mexe também eu vejo comentários do pessoal falando ah, seria muito bacana se você fizesse vídeo de tal franquia, se existisse alguém que faz um conteúdo parecido com o seu em tal franquia e tal. E eu acho bacana ouvir essas coisas, me dá vontade às vezes de fazer, mas eu preciso muito gostar daquilo e consumir aquilo de certa forma pra produzir conteúdo, entendeu? E isso até se reflete um pouco no COD. Os períodos que eu tô mais desanimado, que eu tô jogando menos, que eu tô consumindo menos, eu produzo menos. Foi assim com o Titanfall, eu cobri o Titanfall por muito tempo. Tempo do qual eu jogava o game. Quando eu parei de jogar, não tinha mais por que eu continuar fazendo vídeo, porque eu não conseguia me forçar àquilo. O mesmo foi com o Yu-Gi-Oh! Dual Links, que foi um jogo mega diferente que eu trouxe pra cá, mas eu era muito fã de Yu-Gi-Oh! Comecei a jogar o game, achei que poderia fazer conteúdo sobre aquilo, tinha algo a agregar. Os vídeos foram muito melhores do que eu esperava, mas depois que eu parei de jogar, eu parei de fazer vídeo. E até hoje chega gente na minha live, às vezes, e fala Pô, te conheci pelo Yu-Gi-Oh! Dual Links, saudades quando você fazia vídeo. Você vai voltar e não sei o quê, mas... Eu falo, cara, provavelmente não. Hoje eu não me vejo mais voltando a jogar aquele game, consequentemente, não vou produzir conteúdo. Então, assim, o BF, quando chegar, vai ser mais ou menos esse caso. Se eu conseguir me manter jogando, se o jogo conseguir me prender, eu vou fazer vídeo. Vai sair, no futuro, o Rainbow Six Quarantine lá. Vai ser outro game que eu acho que tem um pouco a ver com o canal, por mais que ele vai ser mais cooperativo do que competitivo, pelo que se imagina, também pode ser um game que eu traga. Você vai se manter? Não sei. E uma coisa que eu sempre fugi um pouco também era de ser rotulado como o cara que dá notícias, o cara que dá informações, como um canal puro e simplesmente informativo. Hoje eu não me importo mais tanto com isso, né? Hoje eu já meio que... Entendo que é uma posição que muita gente me enxerga nela, né? Muita gente me enxerga estando nessa posição. Me procura por... Pô, eu quero saber as novidades do COD. Vai ser lá, tá ligado? Tipo, e esse é o tipo de conteúdo que você mais vai ver no canal do Hayashi. E eu... Hoje eu sou bem de boa com isso, sabe? Mas muito porque, justamente, eu produzo outros conteúdos em outras frentes, e eu sei que quem quiser vai encontrar. Se você for na Twitch, você vai me ver fazendo outras coisas. Vai ver uma outra versão até de mim, sabe? Porque aqui os vídeos são mais sérios, são de notícias, são mais profissionais, talvez, se você preferir. E lá, mano, sou eu jogando, sou eu gamer, sou eu experienciando outras coisas, sou eu trocando ideia. E aí isso também é refletido, obviamente, no canal de lives aqui no YouTube. E hoje eu já não me importo tanto em não trazer, por exemplo, gameplays aqui, trazer mais só notícias e opiniões ou dicas e tudo mais. Só que aí, de novo, a gente volta naquele fato de que tem tido menos ultimamente, porque eu tô mais desanimado com Warzone. Então eu não tenho vontade de entrar no Warzone e ficar testando uma coisa ou outra pra aí produzir o vídeo, porque simplesmente deu uma estagnada o modo, eu diria, né? As mudanças que chegaram recentemente não foram tão impactantes quanto eu imaginei que poderiam ter sido, né? Do novo mapa e, enfim, das outras novidades. E eu acho que o jogo tá precisando de um refresh. E isso reflete diretamente no meu conteúdo, sabe? Mas, no final das contas, eu tô bem satisfeito hoje onde tá a minha carreira, digamos assim. Tô bem satisfeito com minhas lives lá na Twitch, tô satisfeito com o meu conteúdo aqui. Mas achei bacana poder trazer um vídeo como esse e explicar um pouco, de repente, pra quem tá achando que tá faltando vídeo, ou pra quem simplesmente se interessa pelo assunto, porque gosta de mim, me acompanha e acha que pode ser uma parada interessante. E, no fundo, também serve como um convite. Um convite pra quem não acompanha as lives e tiver tempo pra isso tentar acompanhar. Elas são sempre ali por volta das 9h e 9h30 em twitch.tv barra Ayashi, menos as segundas-feiras. Hoje tem, por exemplo. Tem o sorteio, aliás, né? Então se você der subs, você ainda pode ganhar uma cadeira gamer. E também convidar vocês a se inscreverem no meu canal secundário, que tem muito conteúdo. É um bom complemento, eu diria, ao conteúdo que eu já trago aqui. E tem bastante code lá também, mas você vai ver também várias outras paradas que vão até além dos games, né? Futebol, por exemplo. Então, é... É isso, caras. É isso. Espero que tenha sido um vídeo no mínimo interessante aí. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito aqui ainda, se inscreve. Ativa o sininho. Valeu a todos que me acompanham, que estão sempre apoiando. E vejo vocês, então, no próximo vídeo ou lá nas lives. Fechado? Ou então, ficando por aqui. Abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.